Opa, e aí? É o Bolacha trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Guerra. Pra quem não viu no último episódio, nós matamos aqui o Dr. Bolacha e pegamos na cabeça dele, cara. E vocês acham que o certo é bolacha ou biscoito? Eu acho que biscoito é coisa de carioca safado, o certo é bolacha, mas comentei qual é o certo. Bolacha ou biscoito? Enfim. Aconteceu que teve um pessoal que ficou bolado, cara, porque nós derrotamos aqui o Dr. Bolacha, utilizando a cabeça da medusa, cara. Mas o que eu posso fazer? Nós estamos numa guerra e numa guerra, quase não tem regras, mas sim, eu reconheço que aquele item foi muito, muito quebrado e muito roubado. Hoje eu quero voar igual no Criativo, cara. E aqui como vocês sabem, aqui no servidor, os comandos são desabilitados, então eu não posso usar Criativo. Então eu quero fazer um Jetpack pra gente voltar a voar lá como se estivéssemos no Criativo. Então se arruma na cadeira e bora lá. Opa, e aí? Eu sou o Leo e você está no iMine, cara? Enfim. Olha só, cara, aqui no spawn agora eles fizeram uma Arena X1 pra gente desafiar as pessoas aqui. Eu acho um espaço relativamente interessante porque não dá pra correr. Mas se a gente for entrar aqui com algum youtuber, nós temos que ter certeza que nós vamos ganhar, cara. Eu também estava explorando aqui esse bioma, cara, porque ele é extremamente alto e parece que lá no topo moram uns mobs que voam, cara. Eu não sei ao certo, mas eu ainda estou afim de encontrar eles porque eles voam muito rápido, enfim. Mas como nós não achamos nenhum ainda, a intenção agora é fazer um Jetpack, cara. Eu já deixei preparado aqui uns itens, cara, como Steel, Controle de Circuito, Infuse de Alloy. E pra quem não sabe, esses itens podem ser feitos facilmente aqui com a nossa Metaliger Infuser, usando redstone, ferro, enfim. É apenas usando minérios nessas máquinas aqui. Eu já mostrei pra vocês no episódio 3, quem não viu? Depois passa lá a Maradona aqui em Minecraft Guerra. Mas enfim, o Jetpack nós vamos fazer é esse aqui. E ele é basicamente craft de itens que nós já temos aqui, cara. Minérios, enfim. É uma parte relativamente chata, então eu vou fazer rapidinho com vocês aqui em vários tiques. 3 Steel Cases, então vamos lá. E aqui pronto, galera. Todos os itens aqui do nosso Jetpack já estão aqui dispostos na Grafts and Table. Ele é feito de duro aquele que nós já tínhamos, né, cara. Pouro, Osmium, essas coisas aqui que não são tão difíceis de conseguir, mas são mais técnicas, digamos assim, sabe. Tem que ter só paciência pra esperar os itens fazer e tudo mais. Então temos aqui o nosso basic Jetpack, cara. E ele vem aqui no lugar do peitoral, então a gente perde um pouco de armadura. Mas pelo menos conseguimos voar caso nós tivermos energia, né, cara. Agora com a parada. Nós temos que ver uma forma de alimentar esse basic Energy Cubby. Conseguimos recarregar nosso Jetpack, cara. Nós temos esse gerador aqui que ele é movido a madeira. Então toda madeira que colocamos aqui dentro, ele transforma em energia. E eu quero ver se ele é suficiente pra recarregar o nosso Energy Cubby. Vamos ver. Aqui, ó, tá recarregando apenas com madeira, cara. Então é algo bem simples de conseguir. E tá funcionando, cara. E basicamente... Vou deixar todas as saídas deles ativas aqui pra gente conseguir usar ele de todos os lados caso precisemos. O negócio bebe, hein, cara. Parece carro velho. Pega as madeiras e não gasta quase nada. Mas enfim, ó. A gente botar o nosso Jetpack desse lado. O certo é ele ser recarregado. Olha só. Aqui, moleque. Catapindas. Nosso Jetpack 80 barra 80. Tá cheinho. Eu quero testar ele, cara. Será que a gente voa? Olha só, cara. Então tô me sentindo aqui. O Arm Strongle. Primeiro Arm que visou na Lua. Não sei o que tem a ver uma coisa com a outra. Eu deveria ter citado o Drummond lá do avião. Mas enfim. Vamos lá. Voando, moleque. Chama lá que chama. Estamos voando aqui como se fosse um creativezinho. Olha que coisa linda, cara. E dá pra ver lá no canto a energia dele. Até que ele bebe pra caramba pra poder voar. Mas acho que a gente consegue ficar aqui um ou dois minutos no céu aqui voando, cara. E dá pra gente upar nosso Jetpack, enfim. E a mesma coisa é um item que é relativamente bem roubado. E a gente pode fugir aqui apenas voando, cara. Então qualquer conflito que a gente tiver, a gente pode dar aquela fugidinha voando. E olha só, cara. Já estão bem alto. Como que a gente faz pra aterrissar agora, cara? Como faz pra descer? Eu quero descer. Mãe, eu quero descer. Me ajuda. Calma. Vamos lá, família. Vamos ver. Hum, parece que ele não desce uma vez. Ele vai descendo devagarzinho. Mas e se a gente vir aqui no menu dele e desativar esse modo aqui? Ah, aí ele para de voar. Ahn... E aqui em cima faz o quê? Aqui também desabilita. Aí, nós estamos 50% de energia pra ir de lá até aqui. Olha, se a gente apertar o espaço, a gente voa. Então, por isso que é bom a gente desativar ele quando a gente não estiver usando. Porque a gente consegue andar igual a gente. E agora dá pra gente upar ele aqui pra advança de caso nós queiramos. Ele vai usar basicamente quase que os mesmos itens, incluindo o Jetpack. Mas agora ele precisa de negócio vermelho aqui. E esse negócio vermelho é um pouquinho mais trabalhado de fazer, cara. Mas nada é impossível. Cara, chegando no momento, cantadas enfadonhas. Aquele momento que você manda sua cantada pra aparecer aqui no vídeo. Cantar pra você testar com a morena. Enfim, a cantada de hoje é a seguinte. O Renan disse... Em Mine, eu só toco de fogo. Ah, não, cara. Não, isso não. Ele é, cara. Calma aí. Cantada errada. A cantada do Gata Azu que diz o seguinte... Gata, você não é pescoço, mas mexeu com a minha cabeça? E agora, cara, eu queria upar com vocês na questão de ataque, cara. Na questão da nossa espada, enfim. Eu até tinha feito esse diamante de batalha que dá 10 de dano. Só que o problema dele é que ele demora muito pra você subir de novo e poder usar. Olha só. Eu bati. Agora a gente faz um tempão pra eu poder bater de novo e dar o dano máximo, cara. Que ele demora muito pra voltar. Nós temos essa katana também que é muito rápida. Só que o problema dela é que ela não dá tanto dano. Ela dá só 4.6. E pesquisando, parece que tem um taco de golfe aqui, cara. Que ele é simples de fazer. Ele só usa esse shikis especial de diamante. Ele dá 8.5 de dano. E continua sendo bem rapidinho pra bater, cara. Dá pra dar uma espamadinha, sabe? E acontece que existe o melhor ainda, que é o de netherite. Ele dá 10 de dano e continua sendo muito rápido, cara. Então a missão aqui vai ser conseguir uma barra de netherite. Que como vocês sabem, é feita com 4 fragmentos aqui de netherite e ouro. Então, cara, nós vamos ter que ir pro nether minerar netherite, cara. Eu já tô aqui com 10 obsidians. E eu vou procurar um lugar. Eu não sei se eu faço portal aqui dentro da nossa base, cara. Porque caso eu faça aqui, pode ser que alguém, quando vier do netherite, caia aqui dentro. Melhor não. Fisqueiro, tô fisqueiro, beleza. Olha só, cara. Bora pegar aqui a nossa wheystone. E usar esse lugar aqui pra fazer o portal pra gente ir atrás do netherite. E a minha intenção inicial é minerar na camada 15, que é a melhor camada pra se minerar netherite. E no caminho, eu encontrei essa mina aqui do netherite, que só tem no modpack. Então, eu já vou pegar essas tosas de azuis e vou aproveitar pra dar uma luteada, cara. Olha só, ela fica na camada 14, camada 13 mais 1. Então, acho que vai ser uma boa pra gente achar netherite. Olha só, encontrei spawner de lavagante, cara. Eu vou até ativar o minimapa aqui pra ajudar a gente. Vou pegar uma cela aqui só por T mesmo. O lavagante da XP, cara, vamos ver. Dá um pouquinho de XP e dropa linha. Será que a gente consegue pegar o spawner? Olha, cara, dá pra gente roubar spawner, cara. Dá pra gente levar um spawner de lavagante pra casa. Que interessante. Eu sei o que fazer, cara. Não sou bobo, não. Ah, mas ele só nasce no nether, né, adianta. Deixa quieto. Ou será que ele nasce no mundo normal? Não sei, mas vou roubar um spawner, vou roubar um spawner melhor. Nessas minas aqui costumam ter bastante loot, bastante baús. Então, vale a pena a gente dar uma explorada. E aqui vai que a gente encontra aqui algum item muito bom. Olha só, a estratégia que nós vamos adotar é a seguinte, cara. Já estamos aqui na camada 14. Eu trouxe algumas pouquíssimas camas, mas acho que nem vamos usar muito. Porque precisamos de pouca netherite. Mas, enfim. Apertando F3 mais G, aparece aqui as bordas da Chunk. Então, aqui é uma Chunk, aqui é outra. E reza a lenda que netherite são mais comuns de ser encontrado nas bordas da Chunk. Aqui tem essa borda que tá meio que na vertical, né. Aqui é uma Chunk, aqui é outra. E assim sucessivamente. Vamos usar essa borda aqui da ponta, pra gente não explodir tanto lá pra onde tá o portal. Mas, enfim. Então, a gente cava um pouco nessa direção aqui. Bota uma cama. Põe aqui a compostone pra gente não levar tanto dano. Tenta dormir na cama, porque ela vai explodir e vai abrir esse buracão. E a meta é mais ou menos essa, cara. Ir fazendo isso aqui. Visualizarmos aí algum netherite, cara. Pode ser que demore, pode ser que seja rápido. Mas, eu acredito que vai valer a pena aqui pra gente. Cama, aqui. E ativa. Abriu. E olha só o que tem aqui. Uma Blackstone, cara. Não tem nada netherite não, galera. Calma lá. E não tem muito segredo, cara. Nós já estamos aqui na camada relativamente certa. Estamos aqui usando cama pra facilitar nosso trabalho. Então, agora é só ter paciência, cara. Pra gente chegar na nossa missão aqui. Fechou? Olha só o que já apareceu aqui, cara. A famosa pedra aqui da netherite. Vamos aproveitar e pegar, cara. Espero que tenha aqui umas quatro. Não sei, cara. Porque pra fazer uma barra precisa de quatro. Se não me falha a memória. Mas, vamos aí, cara. Olha só. Então, era isso mesmo. Conseguimos aqui nossas primeiras três pedras aqui de netherite. Galera. Eu explodi uma cama. E eu vi netherite ali. Só que tem lava, cara. Desceu uma cena de lava em cima de mim. E agora, como fazer pra pegar aquela netherite que tá aqui no meio de toda essa lava? Vamos desistir dela? Jamais. Olha ali. Olha ali. Vamos lá. Agachamos mais alguma aqui. Será que ela queima se ela queima na lava? Tomara que não. Ah, só tinha uma, cara. Um trabalhão pra pegar só mais uma. Mais tranquilo, cara. Vamos lá. Eita, tinha duas. Calma lá. Tinha duas. Ai. Aí. F. F, famil. F demais. Quase morremos, famil. Mas passamos bem. Eu vou tentar pegar esse netherite aqui e ser vazado. Porque aqui tá uma mina de lava. Bom, acabaram essas camas. E o que eu vou tentar fazer é continuar acabando aqui em linha reta na borda do Chunk. De vez em quando aparece alguns. Então, vamos gastar essa picareta todinha aqui. Depois que a gente gastar ela, a gente volta pra casa. Eu espero pelo menos encontrar aqui mais dois, porque pelo menos rende duas barras aqui de netherite. E bem, se passaram alguns minutinhos, eu quero ver quem adivinha quantas netherite eu consegui, cara. Comenta aqui embaixo, uma vez você acerta. Mas olha só, nessas duas fornalhas tem seis, doze, cara. Pegamos doze aqui. Eu nem quis minerar mais, porque doze eu acho que é suficiente pra gente vir aqui. Consegui fazer aqui, ó, três barras de netherite, cara. Plim, plom, plom. Eu não sei se eu vou ganhar conquista. Será que eu vou ganhar conquista de netherite? Vamos ver. Ih, nem tem conquista de netherite, Minecraft. Que isso. Mas tudo bem. Agora aqui nós podemos fazer nosso taco de golfe. O taco de golfe. E aqui no spawn, cara, tem aqui essa smelteria. Não sei o nome correto, mas a gente pode basicamente aqui melhorar com uma barita de netherite. Essas duas eu não vou gastar, porque talvez a gente consiga multiplicar, ou não sei, usar em outra madura, algo melhor. Nós temos algo que assim como o machado dá 10 de ataque, só que ele é relativamente mais rápido. Dá pra dar uma espamada melhor. Eu vi que o pessoal tá usando muito esse aqui, só que esse tem a mesma velocidade, só que dá menos dano. Agora nós temos o taco de golfe que de netherite dá mais dano, cara. Bora fazer um test drive aqui, cara. Talvez a gente consiga achar ferramentas melhores ainda. Mas pro começo, pra gente não sair ruxando, isso aqui eu acho que já vai ser suficiente. Vamos ver se a gente encontra um mob aqui pra fazer um testezinho. Olha só, ali pra mim tem uma vila. Depois eu vejo que tem algo interessante lá. Mas aqui, ó, temos uma ovelha. Ih, olha só. Um tapa. A gente mata ela. Ainda pega carne assada, porque nós somos o super lozão punhos de fogo. Enfim, nós temos netherite, nós temos jetpacks. Estamos relativamente bem aqui, cara. Pra começo de guerra, cara. Comenta aí pra mim, dedura pra mim como os outros participantes estão. Que eu quero enfrentar um por um e passar o celular em cada um. E vamos vencer essa guerra aqui, cara, que eu não quero ficar pra trás. Enfim, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Um forte abraço e fiquem bem.